O homem se coloca no lugar de espécie dominante há muito tempo. O conhecimento nos deu a prepotência e a ilusão de poder, nos colocando em isolamento na relação com a natureza, com falsas expectativas de domínio e controle. No entanto, o conhecimento também nos mostra que nenhum ser vivo é capaz de sobreviver isolado à teia da vida. Nós somos seres biológicos, como qualquer planta, das quais inclusive dependemos para sobreviver. Aliás, que espécie de seres dominantes somos nós que dependemos de quase tudo? Em menor ou maior escala, estamos atados à vida por relações de interdependência. A inteligência e a capacidade humanas são realmente gratos acontecimentos da natureza. E por que não usá-las para sair da enrascada em que nos colocamos? É preciso estimular o pensamento para além da perspectiva arrogante de domínio e controle. Aqui, um simples fato pode servir de reflexão. Não existe isolamento na natureza. Olha, eu sei que não é fácil deixar essa ideia de lado. Mas vale tentar. Porque as consequências de nossa atual forma de interação com o planeta já se mostram desastrosas. Talvez, de início, um caminho seja apenas nos responsabilizar pelo que estamos construindo. Elaborar e pôr em prática novas formas de interação. Assim, trocamos domínio por criação. Focando em inovação e evolução. Não é razoável que um sistema civilizatório que gera tanto impacto e promove visivelmente o desequilíbrio climático, exaurindo o planeta, possa continuar como um modelo absoluto. O Brasil é um contribuinte expressivo na emissão de gases do efeito estufa. E seu principal agente é a agropecuária mal manejada. No entanto, diferente do resto do mundo, aqui, onde está o problema, também se encontra a solução. As boas práticas no setor agropecuário, concentradas em ações de redução das emissões dos gases de efeito estufa, ganham cada vez mais o interesse do capital internacional. Por conta da fácil visualização das perspectivas e do potencial positivo de escala mundial que nosso país apresenta. A situação nos favorece. Precisamos da ação coordenada em busca de uma agropecuária produtiva e sustentável, que pode se tornar exemplo para o resto do mundo. Como já vimos, o aumento dos gases de efeito estufa ameaça o bom funcionamento dos ecossistemas por meio da elevação da temperatura do planeta. Por isso, governos, cientistas e sociedade têm discutido muito para propor soluções para esse desafio global. As negociações internacionais sobre mudanças climáticas envolvem muitos países. Então, é importante entender como os acordos que definem as ações de mitigação e adaptação a esse problema impactam as leis e a política de um país. É para isso que veremos o histórico e os motivos de o Brasil assinar diversos acordos internacionais sobre a temática. Essas negociações ocorrem no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que passaremos a chamar aqui apenas de Convenção. Mas antes de se tornar o maior acordo multilateral da história, houve uma longa caminhada para criar e consolidar essa convenção. Vamos visitar a linha do tempo desse trajeto histórico, com os principais acontecimentos e um pouco do papel do Brasil em cada etapa. Em 1988, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Mundial de Meteorologia estabeleceram o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC, que avalia cientificamente o conhecimento sobre as mudanças climáticas e os possíveis impactos socioeconômicos e ambientais e formula estratégias realistas para lidar com esse problema. O primeiro relatório do IPCC foi publicado em 1990 e levou a Assembleia Geral da ONU a criar a Convenção. No Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio 92 ou Eco 92, teve como um dos principais desdobramentos a consolidação da Convenção, que só entrou em vigor em 1994 com a assinatura de 182 países, inclusive o Brasil. O texto da Convenção reconhece as mudanças climáticas globais e seus efeitos negativos como uma preocupação comum da humanidade. Também reconhece que a maior parcela das emissões de gases de efeito estufa globais vem dos países desenvolvidos. E que as emissões dos países em desenvolvimento, como os latino-americanos, eram relativamente baixas, mas que a sua parcela cresceria junto ao processo de industrialização e apropriação dos recursos naturais. A Convenção segue o princípio do multilateralismo, o que significa que cada país signatário é uma parte do acordo. Daí o termo Conferência das Partes. Qualquer decisão é tomada somente se houver um consenso entre todos. Em 1994, por exemplo, a Convenção reconhece que as atividades humanas interferem nas mudanças climáticas e propõe um empenho comum para estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera em um patamar que evite o desequilíbrio do clima global. O Brasil assinou vários acordos internacionais e sempre manteve uma posição de destaque nessas negociações, desempenhando papel importante no estabelecimento de metas ambiciosas e incentivando o consenso entre as partes. Mas por que nos interessa saber quais são esses acordos e o motivo de serem assinados? Em muitos casos, essas ações internacionais geram políticas nacionais que afetam o nosso dia a dia, como é o caso do Plano ABC. Você lembra? Ainda no Brasil, buscando reduzir as emissões de gases de efeito estufa na agropecuária, foi criado o Plano ABC. Plano Setorial para a Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com Vistas ao Desenvolvimento Sustentável. A partir de 2020, passa a ser denominado como Plano ABC+. Atualmente, já com novas metas e prazo, até 2030. Entre as estratégias do ABC+, estão a adoção e manutenção de práticas conservacionistas, manutenção de sistemas integrados, melhoramento genético e aumento da diversidade biológica das variáveis cultiváveis. Com a ajudinha da Laila ficou fácil, hein? Viu como uma decisão lá pode impactar nas decisões que são tomadas aqui? Em mais de 20 anos de negociação internacional sobre mudanças climáticas, inúmeras decisões e diversos documentos foram produzidos. Vamos ver alguns? COP 1 e a Proposta Brasileira A convenção foi criada em 1992, na Rio 92, mas a primeira COP só aconteceu em 1995, em Berlim. Então, na COP 1, o Brasil apresentou importantes sugestões de mitigações de emissão. Na Proposta Brasileira, ficou registrado que os países desenvolvidos tinham mais responsabilidade histórica, com a proposição de dois elementos-chave. Responsabilizar individualmente os países desenvolvidos pelo agravamento do efeito estufa e criar um fundo de desenvolvimento limpo. Outro acordo foi o Protocolo de Quioto, assinado em 1997. Foi o primeiro dispositivo legal para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Recebeu, novamente, importantes contribuições da Proposta Brasileira e passou a considerar, de fato, a influência das atividades humanas nas mudanças climáticas globais. O Acordo de Compenhague foi assinado durante a COP 15, em 2009. Embora não tenha havido consenso entre as partes, o Brasil ainda assim apresentou compromissos voluntários. Nessa conferência, várias partes rejeitaram formalmente o acordo, que se tornou inoperante e sem valor jurídico. Apesar de tudo, foi importante para o Brasil, especialmente para o setor agropecuário, que teve como principal desdobramento o Plano ABC, do qual falamos agora há pouco. Além disso, o compromisso brasileiro propôs a redução de até 40% das emissões projetadas até 2020, evitando, assim, a emissão de cerca de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente. Você lembra? Ah, CO2 equivalente é uma medida de comparação das emissões dos gases do efeito estufa, baseada no potencial de aquecimento de cada gás. O Acordo de Paris tinha necessidade de responder às ameaças das mudanças climáticas e identificar quais países poderiam ser mais afetados. A prioridade se focou em garantir a segurança alimentar e erradicar a fome, proteger os sistemas de produção de alimentos e fortalecer sumidouros de carbono. Estilos de vida também tiveram grande destaque, afinal, os padrões de consumo e produção sustentáveis se tornaram essenciais para combater as mudanças climáticas. Mas novos padrões deveriam ser liderados pelos países desenvolvidos. O acordo ainda propôs tornar a economia mundial compatível com as baixas emissões de gases do efeito estufa e resiliente às mudanças climáticas. Os compromissos para reduzir as emissões por país ou bloco de países, como a União Europeia, devem ser notificados à Convenção por meio das Contribuições Nacionalmente Determinadas, ou NDC, na sigla em inglês. O Brasil foi o terceiro grande emissor de gases de efeito estufa a assinar o Acordo de Paris e foi o primeiro a apresentar sua NDC. A proposta envolveu ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas aqui e em outros países em desenvolvimento, baseado na solidariedade e no desenvolvimento sustentável. O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, isso em relação aos níveis de 2005. Dentre as ações de mitigação apresentadas pelo Brasil, merecem destaque Fortalecer a estratégia de intensificação sustentável na agricultura, incluindo a restauração de mais de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030. Aumentar 5 milhões de hectares com sistemas integrados de produção, com a integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ILPF, até 2030. Esse novo compromisso reforça a agropecuária de baixa emissão de carbono por meio da recuperação de pastagens degradadas e da ILPF, como uma forma real de se atingir a intensificação sustentável da produção agrícola. Contribuem para a mitigação das emissões de gases do efeito estufa, incrementam a produtividade e a renda. Aumentam os benefícios sociais aos produtores e consolidam o desenvolvimento sustentável. E são essas as tecnologias que estão sendo apoiadas pelo Projeto Rural Sustentável Cerrado. Bem, hoje falamos das principais decisões da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima e como o Brasil atuou nas decisões, criando políticas públicas nacionais para mitigação e adaptação aos impactos da mudança climática. Vimos como é importante que os países atuem juntos para enfrentar as mudanças climáticas. Não podemos esquecer que, para enfrentar a mudança do clima, ações locais possuem impactos globais. No próximo encontro, a Laila vai falar sobre o histórico de construção da Agenda Global de Sustentabilidade e os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, ficamos por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto